Com vocês, Gustavo Lima! A galera! Ei, gente! Eu já não sei mais o que passa com meu coração Eu não tenho mais controle da situação O caminho que eu sigo me leva a você E quanto mais tento fugir eu me aproximo mais Não tem mais jeito de dar se foi razão que eu vou pra trás Eu já não sigo meu estilo de medo de sofrer Se eu me entregar Sou doente, apaixonado e ela tem razão Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim Eu penso que sim, elas que não E a galera joga a mão pra cima, vamos embora Meu coração apaixonado, atormentado em dois Procura entre os outros rumo e ver todos os amores Espero que essa paixão nunca me reestimar Eu quero te amar e também quero ser amado Desenhecer o seu amor e não o seu escravo Espero que essa paixão não tenha ponto final Senão, adeus Quando você, Jorge, bater E se eu me entregar, será que vai rolar? Sou doente, apaixonado e ela tem razão Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir e ela diz que não Só vocês, vai! Meu coração apaixonado, atormentado em dois Procura entre os outros rumo e ver todos os amores Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu escravo Espero que essa paixão não tenha ponto final Senão, adeus Tchau, tchau Quem gostou faz barulho! Aê!